E aí pessoal, Picles Picado com mais um vídeo, dessa vez tentando uma coisa diferente. Muitas pessoas pediram pra mim jogar o LoL e é isso que vai acontecer. É a primeira vez que eu tô jogando. Eu já jogo alguns MOBAs, mas nunca joguei LoL. Até porque, pelas informações que eu tenho, não é muito atrativo pelo meu jeito de jogar. Mas, vamos ver no que dá. O que faz isso aqui? Não sei. Rajada, olhar do focão, flecha cristal encantada. Justiça, o campeão inimigo com mais abates recentes torna-se o vilão. Ah, vai ter que atacar com o vilão. Gatilho desenfreado. Super mega míssel. Olha o Highlander. Que loucura. Flecha da vingança. Caramba. Vamos com esse aqui que tem a flecha da vingança. É isso aí mesmo. E foi. E já era. E eu não sei o que eu tô fazendo. Mas eu vou fazer. É o pig do desembocador. Que eu vou mostrar pra você. Que bosta. O Kong. É um... Um macaquinho. Um bicho muito louco. Um cara que me lembra... A Almagina. Do Dota, mas não sei se é. Catarina. Bonitona. E o meu... Um viadão. A gente vai ter que matar... A Arqueira Azul. O Lobisomem da Perna Torta. O Magina de novo. A Sem Vergonha Pirata. E o Crocodilo Dante. Então tá. Vamos ver como é que vai ser. Ô louco. Tá. O que que se... O Jack compra. Aqui. Tá. Produtos de iniciais grátis. Se é grátis, tá no meu orçamento. Bota de velocidade. Sei lá, né. Eu não comprei nada? Ah, agora eu comprei. Gratuito. Vamos comprar uma... 3 essa aqui. Sei lá. Tá. Agora eu vou ter que ler isso aqui. Caramba. Flecha Perfurante. Primeira Conjuração. Varus começa a preparar. Segunda Conjuração. Dispara. Ixi. Passivos ataques básicos de Varus causam 10 a mais de dano. Essa é boa pra começo de jogo. Eu acho. Chuva dispara. Chuva de flechas. Dispara uma flecha... Uma chuva de flecha que causa 65 mais 0. De dano físico. Acho que depende. Se eu tiver algum item, deve aumentar esse zerinho ali. Porque ele tá de outra cor. Terrenos profanados reduzem. O que é um terreno profanado, caramba? Mas então tá. Ele deve ser Ranger. Porque ele tá com um baita de um arco na mão. Assim eu espero. Então vamos lá. Olha o cara é um loucão, velho. E é mesmo. Ih, não tem... Não tem lance de... Ai, caramba. Essas mulheres são... São bruscas. Ah, vamos uma chuva de flecha. Toma! Quem me viu, quem me vê. Toma, maldita. Sai daqui. Não é que cura mesmo. Só pode checar que eu tava olhando antes. E tem esse aqui que aumenta a velocidade. Isso é bom. Eu sou acostumado a jogar jogo que precisa dar... Precisa não, né? Mas é bom. Dar... Deny nos bichos. Nos próprios bichos, sabe? Matar os próprios bichos antes que eles morram. Pra não dar dinheiro pros... Pros concorrentes. Mas nesse jogo aqui não precisa. Isso torna o jogo muito mais simples. Muito mais fácil. Eita, nós. Então tá, né? Ah, a torre... Tá de sacanagem com a minha cara. Poção de vida. Vai, 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 vai. Corre, corre. Agora sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Eita, nós apareceu um bicho ali. O que que é isso? Bem feito, morreu. Não sei quem me matou. Se ela tem skill de cancer. Não sei o que que houve, mas eu morri. Bom, vamos com calma, né? Vamos lá. Olha só, matei. Ah, o cara me cambou o kill, vai se fuder. Aí, agora usei aquela potheca lá. Agora tem o ulti, rapaz. O mano chegou, chegou, chegou. Ah, o cara cambou tudo que tem dano em área. Ah, o cara cambou. Vai de bola. Ah, o cara cambou. Ah, o cara cambou tudo. É maluco, o bichinho dele é abusado Mas eu tô ajudando né pessoal, não tô fazendo feio não Eu acho Não, filho da mãe E o outro nem matou Bom, a ganância é uma coisa que eu vou contar pra vocês Não vale a pena Dominando Tô dominando galera Vocês pensam o que? Agora eu aprendi, eu aperto uma vez, depois a segunda vez pra atirar Bacana Eu tava atirando, sei lá, a ESMO Esse bichinho aqui é... Sua equipe destruiu uma do outro Sei lá né Essa máquina também é muito ruim Ê, basta Ê, o crocodilo da Andy veio atrás de mim Nossa O bicho ali é... Satânico Me ajuda Pessoal É, viu Quero se meter comigo aí rapaz Ah, esse aí Tchau 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 Mas não tem mana pra nada Vamos lá. É que basta. Ué, eu matei um. Vou até não conseguir porque é né. Não sei o que faz isso, mas usei. Tá, eu vou morrer. Sai, 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 sai. Não, não vou usar aqui não senão. Nossa senhora. Vamos bater aqui. Já vai acabar. Olha só. Devo ter morrido. Olha que bonitinho. Devo ter morrido bem mais do que ganhei. Parabéns. Bacana. Eu matei dez, morri quatro e fiz dezenove assistências, é isso? Eu acho que é. Então tá bom. Então tá pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É um noob jogando né. Vou fazer o que? Não sei jogar mesmo. Lembrando que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Lembrando também que eu faço lives todos os dias de diversos jogos. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.